Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de um tema muito importante e que muitos de vocês não dão tanta importância. Notificação. A gente vai falar da diferença de notificação, pré-citação, intimação, mas não só. Qual é a relevância, quais são os efeitos da notificação no processo do trabalho. Vem comigo! Notificação. Eu percebo pelos alunos dos nossos cursos que existe uma certa relutância em estudar determinados temas, por achar básico. Ah, notificação eu não vou estudar não, porque eu sei o que é notificação. Eu sei, não vai cair perguntando o que é notificação, não. Mas você precisa entender o que é notificação, os efeitos e as consequências da notificação e principalmente da ausência da notificação. A gente usa, e os alunos ficam confusos, notificação. Tem peças que vem falando citação, outras vezes intimação. Você sabe quando deve notificar, quando deve citar e quando deve intimar? Primeira coisa, a CLT utiliza o termo notificação como um termo genérico, abrangendo tanto a citação quanto a intimação utilizados pelo CPC. No CPC, a citação é aquele ato pelo qual você chama alguém para o processo. É que o réu toma ciência de que existe um processo contra ele. E também tem a intimação. A intimação tem duplo sim, duplo efeito. O primeiro é notificar dos atos praticados e também determinar que a parte pratique certos atos durante o processo. Então, no processo civil existe essa diferenciação entre notificação, entre a notificação, não, desculpa, entre a citação e a intimação. A citação seria aquele primeiro ato. Quando é ajuizada uma ação, então foi distribuída a petição inicial, o juiz despacha citando o réu a comparecer no processo, apresentar defesa. Então, ele toma ciência. O processo nasce para ele a partir da citação. Tanto que se a parte não for citada, o processo é nulo. Para que a parte faça parte do processo, é preciso que ela seja citada. A intimação ocorre no decorrer do processo. Quando é praticado algum ato para dar ciência a parte daquele ato praticado, intima-se a parte daquele ato. Intima-se a parte também para praticar determinado ato durante o processo. Então, a citação é o primeiro e a intimação é no curso do processo. No processo do trabalho, a CLT utiliza apenas notificação. Como um termo genérico, você pode notificar para que o reclamado compareça em audiência, apresente defesa, ou seja, apresentando o processo para o reclamado. E no curso do processo, notificar para praticar algum ato também, porque a CLT é genérica nesse aspecto. Então, é importante que você tenha essa diferenciação. Por que a gente utiliza, então, em algumas peças, notificação, em outras a intimação, em outras a citação? Se você for reparar, e estiver fazendo correto, claro, se estiver fazendo errado, não faz diferença. Mas se você estiver fazendo corretamente, a notificação você utiliza naquelas petições iniciais que você tem previsão no processo do trabalho. Se você estiver usando o termo citação, você utiliza naquelas petições iniciais que você tem previsão lá no CPC. Por exemplo, a reclamação trabalhista. Você, na reclamação trabalhista, pede a notificação do reclamado para comparecer em audiência e apresentar a defesa. Lá na ação de consignação em pagamento, por exemplo, você pede a citação do consignatário para apresentar a defesa caso ele discorde, levantar os valores, né? Então, essa é a diferenciação. Na hora da prova, sugiro que você utilize o termo correto. É fácil entender. Quando você não sabe e tem preguiça, você utiliza errado. Mas é bom utilizar o correto porque vai que a banca cisma e cobra o termo correto. Você tem que saber fazer. Você está fazendo um curso de UAB, mas vai fazer uma prova que você vai ter que usar o termo correto para não passar vergonha lá na banca. Já a intimação ocorre daquele para responder um processo que já está em curso, responder algum ato ou praticar algum ato. Então, repare que a partir de agora, se você não saber essa diferenciação, tudo isso vai fazer mais sentido para você. Dito isso, vamos ler os artigos que importam sobre notificação. Às vezes, a gente vai pegar um emprestado lá, alguns artigos do CPC, como os primeiros. Por exemplo, artigo 238 do CPC e 239, que fala da citação. O que é importante saber é que a gente utiliza no processo do trabalho. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Então, é a partir da citação que o processo nasce para a parte. Antes de citação, não se pode dizer que alguém é parte no processo. Seguindo o artigo 239, ele vai dizer que para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência eliminar do pedido. Ou seja, se a parte não foi citada, o processo não é válido para aquela parte. Se é uma parte só, o processo não existiu. Agora, como aconteceu na contestação lá do 37º exame, que caiu uma contestação, que a parte era parte legítima. Ela foi citada, então o processo nasce para ela. Ela não é terceira no processo. Se ela não tivesse sido citada, aí aquele processo seria inválido para ela que não foi citada. Não faria parte do processo. Olha como é importante você saber sobre notificação. Olha como é importante. Aí talvez se você fez embargos terceiro no 37º exame, você deve estar pensando agora. Se eu soubesse disso, se eu tivesse estudado notificação, citação, intimação, eu não teria dúvidas de que seria contestação. É o ponto-chave. Seguindo, artigo 841 agora da CLT. Recebida e protocolada a reclamação trabalhista, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou termo ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo para comparecer à audiência de julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Aqui tem várias informações relevantes. Primeiro, a notificação no processo de trabalho é automática. Não precisa do juiz despachar, como acontece lá no processo civil, citando as partes. Não. Aqui foi distribuída a petição inicial, automaticamente o servidor já envia no prazo de 48 horas a notificação para o reclamado. Além disso, é por via postal. Remete a segunda via, via postal, que é a regra, e notifica para que ele compareça em audiência e a presente defesa. E essa audiência, ela é a primeira desimpedida depois de 5 dias. Aqui também tem outra questão que caiu lá na prova do exame 37. Entre a data da notificação, do recebimento da notificação e a audiência, precisa ouvir ou precisa haver um prazo máximo de 5 dias. Se não houver esse prazo, o que acontece? Acaba o processo? É extinto sem resolução do mérito? Claro que não. O que acontece é que a audiência vai ser adiada. E aí, o reclamado pode, por uma simples petição, pedir o adiamento ou, na contestação, lá em audiência, dizer que não foi citado no prazo e pedir o adiamento da audiência, porque ela só pode ocorrer depois de 5 dias. Além disso, o parágrafo primeiro diz que a notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraço ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á notificação por edital, incerto em jornal oficial ou no que publicar o expediente forense ou na falta, afixado na sede da justiça desse juízo. A regra, então, que a citação seja postal. Diz a lei com aviso de recebimento, o que não acontece na prática. Mas, para a prova, ela é via postal com aviso de recebimento. Se não voltou o aviso de recebimento no dia da audiência, o que acontece? Não sabe se a parte foi notificada ou não, o juiz adia a audiência e manda notificar de novo com o aviso de recebimento. A citação aqui por oficial de justiça, ela ocorre na fase de execução. Na fase de conhecimento, a regra é que seja pelos correios, via postal. Caso contrário, se ele não for encontrado, cita-se por edital. Lembrando, rito ordinário e sumário. No rito sumaríssimo, não existe citação por edital. E é isso que a gente vai falar sobre algumas observações agora. Pessoa jurídica de direito público, a fazenda pública, né? Possuem prazo em quádruplo para contestar, tá lembrado disso? Significa que a audiência, então, deverá ser a primeira desimpedida no prazo de 20 dias. Ué, por quê? Por que a gente não leu que a audiência tem que ser a primeira no prazo de 5 dias? A gente não tem um prazo para contestação. Qual é o prazo da contestação? Até a data da audiência, certo? Então, o prazo mínimo é de 5 dias. Mínimo. Para as partes. Pessoa de direito público? É o direito público não. Pessoa de direito privado. Agora, pessoa de direito público, a gente tem o prazo em quádruplo. Logo, se o prazo para pessoa jurídica de direito privado é de 5 dias, em quádruplo tem que ser de 20 dias. Consequentemente, quando você está litigando contra pessoa jurídica de direito público, a audiência só vai ocorrer, no mínimo, em 20 dias. Além disso, existe uma presunção relativa de recebimento da notificação em 48 horas. A contar da postagem. É o que diz a suma do 16 do TST. Marquem ela aí, porque ela é muito importante. Distribuída ação, o servidor tem 48 horas. Da postagem, presume-se que o reclamado recebeu essa notificação em 48 horas, mas, atenção, é uma presunção relativa. Se ele pode provar que atrasou, que ele não recebeu nesse prazo, mas aí é um deles comprovar esse atraso no recebimento. E, por fim, não há citação por edital no Ritos Maríssimo, como nós já falamos, por previsão legal, lá na CLT, no artigo 852, diz que não é possível a citação por edital. Se não for encontrado o reclamado, em lugar nenhum, o processo vai ser extinto. Certo? Sobre notificação, isso é o mais importante. Não confunda os termos notificação, intimação e citação. Mas saiba que a CLT utiliza notificação, o CPC separa entre citação e intimação. E esses detalhezinhos que a gente falou no final, detalhes que fazem toda a diferença para responder as questões e para você ter o correto entendimento de todo o processo do trabalho. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você tem interesse em fazer um dos nossos cursos, tem aqui na descrição do vídeo a forma de contato, explicando como funciona cada um deles, cada um com um objetivo bem definido. Precisando de mim, estou à disposição de vocês. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.